Música Bem-vindo telespectadores e ao programa Janela Educativa. Música Telespectadores, Itajahu com a informação da HULUC. Ministra da Educação do OCD Jesus Suárez, ao encontro com a vice-ministra do assunto ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, com a nova preparação do recurso humano e do Ministério da Educação, a seu apoio ao serviço ASEAN. Música Música Ministra da Educação do OCD Jesus Suárez, ao encontro com a vice-ministra do assunto ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, com a nova preparação do recurso humano e do Ministério da Educação, o apoio ao serviço ASEAN. Música Música Encontro com o renda DER, foco para o assunto RUA. Primeiro, atorrei o ensamamento do Ministério da Educação, prepara recursos do Ministério da Educação, atorone, guanjira, serviço ASEAN, precisa apoio ao Ministério da Educação, ministério da Educação, a me prepara, atorrei o ministério da Educação, se a formação é superior ao Ministério da Educação, dia 6, dia 7 agora a formação, prepara o Ministério da Educação, o Ministério da Educação conhece o ensino de alinhamento de trabalho com a nação e com a ASEAN. Agora, eu comecei a identificar o pessoal do Ministério da Educação para preparar o serviço. O papel importante é garantir o currículo do Ministério da Educação e o alinhamento, o ensino de alinhamento, o ensino de serviço nações terceiras para ativar o site de qualidade de educação. E a Fátima Nessam, Vice-Ministra Assunto ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, a TETEN, mas a Soro Ministra da Educação, o processo de adesão para a ASEAN e o papel de educação é importante para o acordo e o pilar sociocultura e a TEPOBADA que se visita o secretário ASEAN que a Fátima é a formação para o Sr. Oficial Sira, o Ministério Sirenebe, também o pilar sociocultural no Ministério da Educação e o papel importante teve e a formação. A Fátima Nessam, Vice-Ministra Assunto ASEAN, o papel de educação é importantíssimo, e a TEPOBADA que se visita a Secretaria do ASEAN, o Programa 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 do ASEAN, o Ministério da Educação, o papel importante de TEPOBADA, e o treinamento de TEPOBADA, o Programa do ASEAN, o Programa do ASEAN, o Programa do ASEAN, o Programa do ASEAN, e a Inclusão, o Ministério do ASEAN, o Programa 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 do ASEAN, Nós conhecemos os líderes da Rússia da Educação, o conjunto do Serviço Amutu para a preparação e a liderança do Timor, e a gente tem adesão a esse membro pleno para a organização que acontece. Então, tudo bem que até 2025, mas a gente tem adesão a esse membro pleno para a organização regional que a gente realiza. E em encontro, participa o seu ministro da Educação Dulce Desussoares, o vice-ministro do Assunto Azean, Milena Maria da Costa Rangel, o direcente do seu ministério da Educação. Ministro da Educação Dulce Desussoares, participa em atividade do programa Apoio e Liderança e Lídera e Mentoria para o município de Hermera, Ainaru, Baukau, Novo Iqueque. Ministro da Educação Dulce Desussoares, participa em atividade do programa Apoio e Liderança e Lídera e Lídera e Mentoria no Aprendizagem no município de Hermera, Ainaru, Baukau, Novo Iqueque, e Liderança e Liderança e Lídera e Liderança. E a atividade do Ministro da Educação Dulce Desussoares atetem, ele nos envolve a mentor de Rússia Seleção Aida, no Lídera e Lídera e Lídera e Lídera e Lídera e Lídera e Lídera, mas ele nos envolve a equipe independente do Ministro da Educação e da alma de Seleção. Então, vamos lá. Nós! 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 O governante Neha Tutan envolve a mentor nessa geração Fonsira, mas e a força de trabalho do Ministério da Educação, não tem que orgulho também a mentor no dar força e dar a sua qualidade de educação, também a sucessão do Ministério da Educação, onde hoje tem o ministro e o diretor-geral, mas também a receita desempenhos durante a idade. Envolve a geração Fonsira, mas e a força de trabalho do Ministério da Educação. Então, tem que orgulho. Então, agora, mentor no Ministério da Educação, força e a sua qualidade de educação. O Ministério da Educação tem que envolver Timor, Ancira, Nebemaka, Fons, Escola e Roto, Sernica Putaxi, Forte Tepeves, Atuhalo, Mudança e Serviço do Ministério da Educação. Então, o dia de filha, o sucesso do Ministério da Educação, lá está a ministra Ida, lá está a diretora-geral, Maibê, Hareba, Desempenho Estudante da Nia. Agora, o mentor Sira Nebê participa no Programa Apoio e Liderança, e o Rússi mentoria no Aprendizagem no município de Ermera, em Naro, Baukau, no Viqueque, Hamutuk, Emanain Lima, no Loresin Lima. Ministro da Educação Dulce de Jesus Suárez, Hamutuk, Arcebispo, Metropolitano Dili, Dom Virgilio Carreal do Carmo da Silva, SDP, no Sarane Católica Coreano, inaugura edifício Fon, Ensino Básico, Ciclo da Toluia, Aldeia Biloco, Suku Akubilito, Posto Administrativo Líquidoi, Município de Aileu. Música Música O que é isso? 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 Ah, sua família, mãe escola e nena , nosso mestre, alunos, então, o chegaram por forma e-pandemia. Acabou sair irem e sair e убer Belense aí. Ciência, matemática, inglês, português, matemática, mais um seja, na escola faturamente que nós países iremos atendambiçados. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a amistade, então servia a maioria da igreja. Vou dizer que temos que agir a igreja que estava à igreja e ministros do Estado do Estado. É pedagaria que está se compondo a igreja com o ideais. Fatiing Hidu. O tanto é o Vasco Número. Música Ia loron sa nulo resenrua Fulan Zaneiro tinan riunrua Ruanulure Xinhat Ministra da Educação Dulce de Júlio Suárez participa no acompanha assina acordo Entre a Embaixada de Japão ou sala leitura Sanana Guzmán Kona ba rehabilitação ba edifício Sira iha sala leitura Sanana Guzmán Nian, Nebe, Halao iha largo lecidere dili Ministra da Educação Dulce de Júlio Suárez Hateten O rindadeiro, Halao iha participa na cerimônia assinatura contrato Entre a sala leitura Sanana Guzmán Kona embaixada de Japão ou de Halao reabilitação ba edifício Sala leitura Sanana Guzmán Sim, o rindadeiro, Halao iha participa na cerimônia assinatura Contrato entre a sala leitura Sanana Guzmán Kona embaixada de Japão, Nebe, Macera, Flapuio Para a Halao reabilitação, para a sala leitura Sanana Guzmán Halao iha item no buquida, Halao reabilitação ba sala serrelar Ba e biblioteca, Halao pavimento ba iha arredores Halao iha moça 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 limitação sa armário Para pervertar o livro Sira Gobernante Nen Hatutan, Nundar, Ministra da Educação Sente Jaraikán, no saisá simba serviço, no dedicação Nebe, sala leitura Sanana Guzmán Halao iha participa na cerimônia assinatura Sanana Guzmán Halao iha participa na cerimônia assinatura 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 No educação iha timor-leste O Dado Ministro de Gozão Sente Jaraikán, no saisá simba Compromisso na dedicação Nebe, sala leitura Sanana Guzmán Com o The Cultural Grassley Project of Japan Japão, Hatunu, Nibusi Sira de esforço colaborativo Ato conserva, no promove Cultura local de educação iha timor-leste Enquanto embaixador Japão iha timor-leste, Tetsuya Kimura Dehan No governo constitucional, tal importância Que é a educação ou qualidade de aglio Nebe, acessível Ba e maroto No governo constitucional, timor-leste Nian, tal importância A educação ou qualidade de aglio Nebe, acessível Ba e maroto Embaixador ne reforça For acesso Ba e recursos educativos No informação Ba e maroto No formação Ba e maroto Iha timor-leste Importante teves Ba e desenvolvimento nacional Tamba Sira Max Se responsável Ba e desenvolvimento País Idenenian Iha futuro For acesso No desenvolvimento Nacional Ministro da Educação Dulce D. Jesus Suarez O chefe Estado-Maior General Tenente-General Falur-Ratelac Hala inauguração Ba escola Ensino Básico Filial Ciclo Ida Rua Tolo Falur-Ratelac Iaçú Kuleyuno Posto Administrativo Ossu Município Viqueque Viqueque E o discurso do Ministro da Educação, Dulce de Juiz Suárez, E o discurso do Ministro da Educação, Dulce de Juiz Suárez, E o discurso do Ministro da Educação, Dulce de Juiz Suárez, A gente tem que fazer isso. Isso é o quadro pessoal dos professores, não é bem, mas ética profissional, não é parte da gente. Por favor, Ida. Isso é o quadro de competências, não é, é o quadro de competências, ética professor, não é? Exigem os professores, disciplina, antes de estudar, isso tem que ser a sala. Mas bem, eu fico com os professores, não é? Mesmo que o aluno dá com a facilidade hoje, mas conseguem os alunos, estão a terceiro lugar no nível municipal. Agora no nível municipal, o desafio é que a gente tem mais no nível nacional. Enquanto o Seu Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Falu Ratelaic, reforça. Foi honra para a ministra em presença, mas a necessidade de compromisso do 9º Governo Constitucional que investe a educação e a qualidade da Itania Oan no Beuan Sirá. O líder FFDTL, Né, argumenta, que o aluno está emocionado. O que é o militar militar que o aluno está emocionado? O aluno está emocionado. O aluno está emocionado para a reabilitação da escola A inauguração da Reabilitação da Escola Idanei foi reunir a responsabilidade sobre a importância do investimento e a educação. O Ministro da Educação, Dulce de Júlio Suárez, participa em cerimônia tomar posse do Presidente da Autoridade na estrutura municipal do município Baukau, deve dirigir o Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, e a Centro da Convenção Baukau. O Ministro da Educação, Dulce de Júlio Suárez, participa em cerimônia tomar posse do Presidente da Autoridade na estrutura municipal do município Baukau, deve dirigir o Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, e a Centro da Convenção Baukau, quinta-feira, né? Lhe o discurso, o Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, informa. Bem-tidão de Sira, né? São veteranos. Setor privado no funcionário público Sira deve ir a cargo, mas deve ir a substituição, precisa atuar o apoio estrutura FON, deve ir em cima posse. Bem-tidão de Sira, vamos estabilizar o setor privado no município, deve ir a força estrutura FON, deve ir em cima posse. Bem-tidão de Sira, o Ministro da Educação Estatal, tem que ir a cargo da sociedade sustentável, precisa atuar o apoio estrutura FON e per ir em cima posse. O governante não realça, o governo não governou em Aram, porque o primeiro-ministro que era Lassana na Guzmão, tem que ir a causa de uma autoridade. Havia autoridade lá e o Fundo Capital de Desenvolvimento. Não governou a reforma Ida, a estrutura secretária principal Tolo. No município Roto sai autoridade, tem que ir a parte Ida em B.O. em cima posse, não equipa nem, mas se prepara o processo de descentralização. O governo não governou a reforma Ida, a estrutura secretária municipal Tolo. E o município Roto sai autoridade. Pátria e o município assim não possam, e que pediremos sempre para o processo de descentralização. Enquanto o presidente da autoridade do município local, em posado, venerando a Marques Lemos Martins de Han, no dar bocal que mata, ao cima confiança e dané, o honra no responsabilidade, a tubele contribuiu para o processo de desenvolvimento e o município local. Durante o mandato, a tuharia a ser-se nem bem-metim para o processo de descentralização, tuirnudo o governo constitucional e plano na política. o governo constitucional e plano no responsabilidade, a tuharia a ser-se nem bem-metim para o processo de descentralização, tuirnudo o governo constitucional e plano na política. O líder município não argumenta, e o setor de educação sai muito com o diretor Cira e a educação municipal. Na entidade Tomac, nebe rola parte e o serviço de educação com a igreja na sociedade civil. Mas o esforço atuí tem no ano Cira acesso à escola. Adia qualidade de educação e a escola pública no privado Cira. Nebe precisa atenção na mantém qualidade. Na verdade, a escola Cira, nebe durante o primeiro prestação dia que o dia moring bau caun e narra em nível nasional. Na setor de educação, não é muito bom diretor Cira e educação municipal. A entidade Tomac, nebe rola parte e serviço de educação. O igreja, a sociedade civil, a escolar e escolar e escolar e escolar e escolar e escolar e privado Cira. Nebe precisa atenção na mantém qualidade da escola Cira, nebe durante o primeiro prestação dia que o dia moring bau caun e narra em nível nasional. Nunez, cerimônia tomada de posse, dirige diretamente o seu ministro de administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, vice-ministro de administração estatal, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, secretário de Estado de Toponomia, Germano S.B. Dias, secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Mateus Talo, não acompanha o seu ministro de educação, Lúcia de Jesus Soares, ministro interior na entidade de governo Ciracelo. Ministro da Educação, a audiência com a Comissão de Guia e do Parlamento Nacional, o assunto de educação, arte e cultura, e a sala de encontro com a Comissão de Guia e do Parlamento Nacional, onde discute com a questão menor encontratada, período, que tem um rio de ruas no recinto, e termina o contrato, e a loron, que tem um rio de ruas no recinto. Dile, sexta-feira, loron, que tem um rio de ruas no recinto. Ministro da Educação, Ramuto, secretário de Estado de Ensino Secundário Geral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional, acompanha o Rússi, assessor jurídico gabinete e ministra, coordenador gabinete jurídico, Ministério da Educação, audiência ao distinto deputado Cira, Comissão Guia, Nebe trata assunto educação, arte e no cultura, e a sala de encontro com a Comissão Guia e do Parlamento Nacional, onde discute questão menor encontratada, período, Tinan Rihunrua Ruanulureshintolo, Nebe termina o contrato, e a loron, tolunuluresin ida, fulam dezembro, Tinan Rihunrua Ruanulureshintolo. A foi em remata de encontro, vai jornalista Cira, ministra da Educação, Dulce de Ju Soares, informa. Sorumuto Idané, hodico alia, nofo clarificação, ba manorin contratado, período, Tinan Rihunrua Ruanulureshintolo, Nebe envia carta, maicomissão, ge, no mos, foi explicação, balun konabá, decreto lei, número tolu nuluresin ida, varatinan Rihunrua Ruanulureshintolo, no oinsa, haçai qualidade educação. Assunto principal, maca, a comissão, jigue, simu carta, ida, possui, professores, nebema, que retam contrato no Ministério da Educação em 2023, e, o assunto balu, por exemplo, colhi a conabá, artigo balu, e a decreto lei, número 31, 2023, e, a mim, maia, né, ho, hau, secretário de Estado, ho, parte legal do Ministério da Educação, nia, nofo na clarificação, ruma, conabá, artigos nebema, que sai, que estão, com os professores, nebema, que retam contrato no Ministério da Educação em 2023, e, no, nós, já conversamos, nebema, que, entre parte, do Ministério União, com os deputados, e, o que ele, já, 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 Escola Sira, nebema, no, na suficiente, Ministério da Educação, se, ralo, agrupamento, transferência, li, rússi, quadro pessoal, nebema, iha, iha, tempo, badak, Ministério da Educação, se, rahu, lo, recrutamento, bolsa de candidatos, dos professores, rode, coloca, baseia, ba, necessidade, rode, responde, ba, situação, iha, Escola Sira, se, ha, remos, manor, en, sira, nebema, tamaona, ba, idade, reforma, wangira, ita, precisa, manor, in, rúma, maka, se, fotidete, manor, in, hirak, nebema, tamaona, ba, lista, bolso de candidato, rode, koloka, ba, Escola, nebema, precisa. Ministério da Educação, ralo, tira, quadro pessoal, i, husi, quadro pessoal, nené, niliu, iha, se, concentra, vai, a, ensino básico, por volta de, oitocentos, professores, maka, precisa, duni, iha, timor, lara, iha, escola, balu, la, os, escola, otu, tu, tamba, no, nebema, iha, usi, resulta, fiscalização, amimos, hakara, catureta, nilista, escola, nebema, amimos, berbá, verifica, filafalli, atuharekata, los, duni, escola, nemak, la, iha, profesor, iha, escola, balu, makalató, a, filafalli, sistema, de, sistema, ensino, etimor, ne, estabelecimiento, iha, se, agrupamento, por exemplo, se, cari, que, profesor, iha, escola, demokalató, se, velhal, exercício, iha, agrupamento, ne, lara, atuh, coloca, filafalli, se, cari, que, iha, balu, macidal, cala, ao ser, encarga, se, cari, que, escola, balu, macia, professor, mais, iha, que, da, escola, ne, macumenos, depois, quando, iha, lató, i, 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 necessidade, mas e depois vai lá na fata e oito inglês também íamos professores agora, ser em condição física lá de um dia, então se está atestado médico e depois tem que ser atestado para a reforma e quando você precisa de professor lá vai estar testando, mas bem e aí tem a bolsa de candidato dos professores e aí coloca a escola mesmo que precisa. Ministra Educação salienta vantagem o bolso da candidato e a professora e a professora e a professora tem que rola licença a maternidade durante 65 dias e aí precisa, professor que a professora atutaca a fata e a fata não precisa ter um contrato na fata e a fota e ter um candidato e a bolsa de candidato dos professores e também não é que está lá em rua não é que o Ministério da Educação se rala ou de responde a situação não é que tem que ter falta de professores. Nunei e a audiência marca a presença o ministro da Educação Dulce Dígio Soares Ramuto com o secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional acompanha-os e direção jurídico do Ministério da Educação no reta a participação máximo distinto deputado Cira comissão GNB trata assunto educação arte no cultura secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemus a la abertura do processo de aprendizagem e a Escola Secundário Geral Católica Seminário Menor Nossa Senhora de Fatima Validi batina em Ritmo Rua Nul Rissinghat Dili Lora Rua Nul Rissinghat do Fulanzanero e na Ritmo Rua Rua Nul Rissinghat secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Escola Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemus a la abertura sobre o processo de aprendizagem e a Escola Secundário Geral Católica Seminário Menor Nossa Senhora de Fatima Validi batina em Ritmo Rua Rua Nul Rissinghat Dili Lora e na Ritmo Rua e na Ritmo Rua e na Ritmo Rua e na Ritmo Ritmo e na Ritmo Ritmo e na Ritmo Ritmo e na Ritmo Ritmo Domingos Lopes Lemus a Tete importante la barriguidade estuda capacidade no inteligencia nevedia para melhorar a sua capacidade ou a sua inteligência nevedia En cuanto a cerimón e abertura para o processo de aprendizagem Batina no Região Rua Rua Nulo Resinhar Secretário de Estado de Escola e Ensino Secundário Geral na Escola Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemos acompanha o seu dirigente do Ministério da Educação União para a visita para aulas e escolas seminários União União A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemos participa em missa com a presença de João Paulo II. No ralo de abertura, o processo de aprendizagem tem na Rio Rua Rua Núria Sinhat e a Escola Secundária Técnico Vocacional Ernesto Fernandes Dudo, município de Hermera. Núria Sinhat Núria Sinhat Núria Sinhat onde foi a noite, coragem no fã no Ita, a tua ralo, reflexão e de mudar, educador, papel importante, saída, maga, ira, ida, minha, cabaço, no cacuta, a tua transforma ciência ba estudante Sira. Hoje, esta abertura para a Ana Escolar 2024, foi a noite de me Ita, foi coragem de me Ita, mas hoje, esta abertura para a Ana Escolar 2024, foi a noite de me Ita, a tua Ita, a tua ralo, reflexão e de me Ita. No cacuta, papel importante, e a tua Ita, 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 a tua transformação da ciência ba estudante Sira. O secretário de Estado é o estudante que está fazendo o futuro de São Paulo e o futuro de São Paulo e o futuro de São Paulo e o futuro de São Paulo. O ensino básico, o ensino secundário, o ensino pré-escolar precisa de uma consciência de que a sua mãe e a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe. O Ministério da Educação é oficialmente anulativo de São Paulo e o futuro 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 de São Paulo. E o futuro de São Paulo 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 e o futuro de São Paulo. E a cerimônia marca a presença Rússia, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral, no técnico vocacional Domingos Lopes Lemos, sua eminência é Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, presidente da Autoridade e Diretor de Educação, município Hermera, dirigente do Ministério da Educação, professor no Estudante Siratoma. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional Domingos Lopes Lemos, a muito com o Diretor Geral do Ensino Secundário de Olindo da Cruz, a equipa nacional de Sirajus e o Ministério da Educação, a la visita da classe paralela Fatumase, na Escola Secundário Técnico Vocacional Agrícola, presidente Nicolau Lobato, e a posto administrativo Basartete, município Lixá. Aplausos 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 se a Escola Sira, Atuita Belejarei não responde e a tempo do irmão. Entretanto, Diretor da Escola Secundário Técnico Vocacional Agrícola, Presidente Nicolau Lobato Rufino Alves Fátima Deja. Ame agradecer a Tevez para a Secretaria de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional Nevejarei mais visita à Escola Idané. Também ame apresenta uma preocupação à Escola Nian para a sua excelência notar uma agenda a Tubele Responde e a Tempo do Irmãe. Ame agradecer a Tevez para a Secretaria de Estado do Ensino Secundário Geral Técnico Vocacional Nevejarei mais visita à Escola Idané. Também a Escola Técnico Vocacional Nevejarei mais visita à Escola Idané. Ame agradecer a Tevez, primeiro, a cadeira em vez da Escola. Aqui, a Universidade do Ensino Secundário Nevejarei mais visita emервos motos acabam do mes Excelentes domínios Gaitharei as mesmas visite à Escola Idané. Na Escola Idané paran reconheci y se o identify a Nazaréi mais visita à Escola Idané. Acabamos de nosos autos, posicion沒有, es incapazes de nos envie, va para-te ser creocapático. Antes que spero de filosofia Idanés, vamos besonders a colores que Pretende e também amo das estudantes, O professor é contratado na rua. O secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos López Lemos, entrega computador para a Escola Secundária Geral Bogoró e vê durante o ano a nesta classe paralelo Ida e a posto administrativo Bazar Tete, município de Lixá. O secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos López Lemos, é muito co-diretor-geral de Ensino Secundário de Olindo da Cruz, com a equipa nacional CIRA do Ministério da Educação, com a companhia do presidente da autoridade do município de Lixá, entrega computador CIRA na Escola Secundária Geral Bogoró. e vê durante o ano a nesta classe paralelo Ida e a posto administrativo Bazar Tete, município de Lixá, quinta-feira e a lorrua nulo Ressin Lima, fulanzaneiro, tinanrinrua nulo Ressin Had. Lihusi, sua excelência, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos López Lemos, Ministério Rassaiona Circular Ida, atununé, belejá menos, porcentagem da matriculação e a escola secundária CIRA, tamba Ministério Raloona Estudo Ida, ratudo e a escola Ida, precisa estudante sanulo, tamba professor CIRA, suficiente rela atubele, prensa horário CIRA, nebe, irra, mebe, escola barac, la cumpre Ida, O Dihasai, na fatim, porcentagem, matriculação Ida, liuliu, ensino secundário CIRA. Ministério, foi nalessa senhora circular Ida, para atununé, a menos, percentagem de matriculação e a escola secundária CIRA. Tamba, Ministério Raloona Estudo Ida, escola ne, precisa estudante sanulo, tamba guru, subsegente reda, bele, prensa, carga de horário, serne bem, e, mebe, escola barac, la cumprida, na fatim, porcentagem de matriculação, de liuliu, ensino secundário, sirna. Tamba, não é, Ministério Cepot e Medidas, rumo, a soro, dirigente, escola, serne bem, ma, la cumpre, la cumprida, O governante, reforça, Ministério Educação, Mós, racai circular Ida, catacla, iha, tipo, combrança, saída de, iha, processo, matriculação, tamba, escola, público, sirna, cada fulano, Ministério, atribui, consoe, escolar, do la rua, vai, estudante, ida, tamba, nem, la precisa, atudele, haló, contribuição. Ministério, feina la, isso, a saída circular, catacla, na iha, tipo, de cobrança, saída de, e a, processo, de matriculação, né? Escola, sirna, cada fulano, Ministério, atribui, do la rua, vai estudantina, consoe, escolar, do la rua, estudante, atos lima, tatu satia, gogro, pulanina, empatratus dolar, kali, salvo, pulas, salvo, sin rua, os ando, bukida, tabela, haló, botruma, e, escola, pirmanual, consoe, saluka, tam, mananema, que la persidia, eta tenki, vai ala contribuição, contribuição, batu yoi, agora, contribuição, batxelo, fina falvai, minia, decisão, mas, ministero, maquine, farra, ministero, devarte, helena, Goleira, assunto, né? Farra, nebe, maquia, usa, da, guan, ministero, sei, haló, botruma, nebe, maquantete, tebe, simples, farra, nacional, ne, simples, camisa, tebe, leba, sos, e, obrana, lima, puli, sen, na, presidia, te, te, contribui, etu, pulo, dolar, la, varikida, la, varik, na, 240, apat, pulo, dolar, la, varik, na, 280, dolar, dolar, e, maída, maquantete, e, a todos. Iafat, em, Hanessam, presidente, autoridade, município, Likisá, Paulino Ribeiro, Dehran. Hanessam, autoridade, município, Likisá, apoio, qualquer, decisão, Nebe, Governo Central, Foba, Escola Secundária, Sira, e, município, Likisá, Liu Liu, Classe, Paralelo, Bogoró. Em, princípio, Hanessam, presidente, autoridade, municipal, Governo Central. E, a decisão, política, vai, escolas, 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 na classe, paralela, dolar, nem, em princípio, apoio, 100%, e, sem reserva, para programas. Líder, município, Nemos, Rússu, Ba, Inan Aman, autoridade, Sira, e, município, Likisá, atubele, taumatan, ba, escola, Sira, existe, i, Likisá, atununé, funcionamento, aprendizagem, bele, la, odiak, no, bel, serviço, hamuto, com o Governo Central, ro, de garantia, funcionários, Sira. Conheça, Presidente de Autoridade Municipal, que é, atununé, ba, inanaman, Sira, para, de, 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 autoridade, comunitária, de, de, secu, secu, aldeia, o, 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 E durante a reunião de classe paralela, nós assinamos a concordância a redor escola-nian do Sirenein no Ministério da Educação. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico-Vocacional, Domingos Lopes Lemos, participa da Ceremonia de Graduação com a Escola Técnica e Informática Dili e realizada a IHRA Campus Institute of Business, IOB. Dili, Lauren Ruanulo Recensia, Fulano Janeiro, em Rio de Janeiro, Ruanulo Recinhad, Sua Excelência, Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico-Vocacional, Domingos Lopes Lemos, participa da Ceremonia de Graduação com a Escola Técnica e Informática Dili, e realizada a IHRA Campus Instituto of Business Pumento, segunda-feira, NEM. Lirou-se o discurso, Sua Excelência, Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico-Vocacional, Domingos Lopes Lemos, e a tempo para que o Ministério da Educação se rala memorando, ida ao Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Kareki Arayliur, Precisa Trabalhador Sira, Makalahaluha Belefoti, Percentagem Balogos e Educação, Lirou-se o ensino técnico-vocacional Sira. Atau Secretário de Estado do Ensino Secundário do Ensino Secundário do Ensino Secundário do Ensino Técnica e Educação, Obrigado, José. Então a gente se desmäішa, sem precisar estudar um ensino técnico-vocacional da CNAD, tantos e 3 anos de incendio profissionais. O que é uma competição, é isso aí,ży e porcentouповersonais, basicamente que a gente tem um problema de este tipo na CNAD. Nessa scarf needar estudar ensino técnico-vocacional. A gente não acredita, a gente não vai fazer, mas não vai fazer. Aí, a gente tem que ver a competição, e no momento em que a câncer é, sempre passa um voto, aí tem a gente, tem a sala. O povo tem de rumo, a gente vai ser secundário. Abandona o que a gente tem que postar. Entretanto, o representante estudante graduada, graças à Dominica Assumpção, forma, hoje em loram, saia nessa loram importante, no loram IDNB especial para a CIDA, onde foi contente para a indenama, família no Manor em Sira Houto. Hoje em loram, a indenama, saia nessa loram importante. Loro é especial na amigra do ar de CIDA, loram também, contente para a indenama, família no Manor em Sira Houto. Minha argumenta, educação, mas saia fator importante que o IDNB produz na forma de recurso humano, onde contribui para o desenvolvimento da nação indenian. A educação, mas saia nessa, um fator importante que o IDNB produz na forma de recurso humano. Hoje, contribui para o desenvolvimento da nação indenian. Nenhum, é a cerimônia e graduação da Escola Técnica e Informática. O graduado, no graduado, é a CIDA Ramoto, atutrua, limanulo, recintolo. Nenhum, é o departamento técnico de linguagem da programação, técnico de gestão de equipamentos informáticos, técnico multimédia, técnico de construção civil, técnico de eletricidade, técnico de eletrônico, áudio, vídeo e televisão, técnico de contabilidade, no técnico de hoteleria e turismo. Ministro da Educação, Dulce de Jesus Suárez, é o presidente da Autoridade do Município Baukau, Venerana Lemos Martins, é o lançamento do Programa Apoio Liderança, e a mentoria na aprendizagem ALMA, na Fazia Sanulo, no município Baukau. Venerana Lemos Martins, Venerana Lemos Martins, é o lançamento do Programa Apoio Liderança, na Fazia Sanulo, na Fazia Sanulo, na Fazia Sanulo, em Fazia Sanulo, na Fazia Sanulo, ajuda e leva dirigentes de escolas, nos professores, para nível de educação, via agendamento. Significa que o serviço da ONU, o programa Apoio Liderança, na Fazia Sanulo, no município da ONU, no município da ONU, no município da ONU, no município da ONU, Ramutu, professores Cira, Cira se for volta para a escola, Cira aposso apoio, para o processo de aprendizagem, avaliação, no processo de ONU, no município da ONU. Presidente e Autoridade do Município Bocal, Veneranda Lemos Martinsa Teten, Orgulho Boteves, Tamabeli Serviço Ramutu, Clio Lido Ministério da Educação, no parceiro de desenvolvimento no agência Cira, Atubeli Radia Educação, e a Bocal Rua Qualidade, no programa NEB Essencial. Orgulho Boteves, Sra. Ministra, Baami Ida Bocal, Ami Beles Simo Serviço, Ramutu Coitabot Cira Roto, Lido Ministério da Educação, no parceiro de desenvolvimento Cira, mas a agência NEB Bote, no importante que temos. Irane, a todos nós, com a colaboração, no apoio, Bote e Rane, pela radia da educação e da Bocal Rua Qualidade, no nosso programa NEB Essencial. Presidente da Autoridade do município, Bocal Ratutã, Bocal Pronto Tepteves, a ser pioneiro da educação, onde produz o ansira NEB e a capacidade, atua a Banderua pela lidera Rai Timor-Leste. A Ami, e a município Bocal, a caraca Tepteves, a caraca da senhora ministra, da benidera Ministerio Educação, tata Bocal Pronto Tepteves, e Bocal Hakara Kato Sai, pioneiro da educação, pode produz o ansira NEB e a capacidade, A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. A CIDADE NO AMEN DA IROA BELE LIDERA RAI TIMORRESSE. ALÉNDE NO DIRETOR ESCOLA EBC HERA, SANSO MENEZES INFORMA. EBC HERA URGUILO TEBTEBES TAM UY SUA EXCELENCIA SECRETARES ESTADO MUY VISITAM A MINHA ESCOLA. NO ESCOLA NEI E DIFICULDADE NEBIAM ENFRENTA DURANTE TINAN RUA MACANESAN MENOS PROFESSOR LATOU, NO MÓS SALE ESCOLA NEBIRE REFUZIADO SIRA SE OCUPA RELA. EBC HERA URGUILO TEBES OY SUA EXCELENCIA SECRETARES ESTADO MUY VISITAM A MINHA ESCOLA. ESCOLA EBC HERA URGUILO TEBES TAM UY SUA EXCELENCIA DINAN RUA MACANESAN MENUS любовat libro. O professor, que me ajudou, me explicou a sua excelência. Eu mostro a minha sala, que agora me refusaram a minha dificuldade, porque eu não me ajudou a sua excelência. Entretanto, eu tenho preocupação com o professor Nebemenos, sua excelência secretária de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos de Han. Professor Menos, não se preocupa o professor para o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Eu tenho que dizer, agora eu, o professor Sr. Nebemenos agora vai aplikar a sua excelência. Mas o professor de oportunidade, pode ser a sua excelência, e a sua excelência. Professor Menos, não se preocupa o seu direito. Professor Mas Tereiro Ate, depois o professor de finances, a sua excelência. Então eu tenho que dizer, agora eu tenho a sua excelência. Informação do meu direito, professor Sr. Nebemenos agora vai aplicar. Então, a escola é a sua excelência secretária de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos. A multa co-dirigente será o seu Ministério da Educação, a lá visita a Macanesan, Escola Ensino Básico Terceiro Ciclo Metinaru, Escola Ensino Técnico Vocacional, Herra, no Ensino Básico Central, Herra. A bola de peça ao MAP é um ano marido. Até a próxima, você analisar as documentos de Fundação Jandela Educativa. Eu sou a Luiz Almeida, eu sou a equipeANC-MG e-MG educação, até o obrigado por très. Tchau. Então, adeus. A CIDADE NO BRASIL